Música Santo Kadoshi. Hagios. O que significa? O que você diz? Teu nome é santo. O que significa santo? Vamos lá. Puro. Opa. Puro. Sem mistura. Hã? Eu sou surdo. Sem pecado. Imaculado. Seu nome é santo. É coisa sagrada. Não é vil. É o nome que está acima de todo o nome. O nome de Jesus Cristo. E nós precisamos aprender a adorá-lo. Na sua inteireza. Vocês sabem orar o Pai Nosso? Sabe orar o Pai Nosso? Você sabe que o Pai Nosso não é uma reza. É uma oração. O Pai Nosso tem... São os trilhos de uma oração. Toda oração nossa deveria obedecer o Pai Nosso. É como se fosse um caminho para a gente... O trilho... O trem só anda em trilhos. E a nossa oração tem que andar em cima do Pai Nosso. São sete princípios que estão ali. Sete fundamentos que estão ali. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso. Pai Nosso. Não é meu Pai. É Pai Nosso. Pai Nosso. É oração comunitária. Pai Nosso. Não meu Pai. Mas Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Primeiro princípio. É Ele que santifica o próprio nome dEle. E você está orando para Ele. Para Ele santificar o nome dEle. É uma oração que você faz para Ele santificar o nome dEle. Mas o nome dEle já não é santo? É santo. E você está dizendo... Santificado seja o teu nome. Vem santificar o teu nome. Quando eu dirijo o carro... Quando eu cozinho... Quando eu lavo louça... Hoje eu fiquei comi em casa com minha mulher e depois eu tinha que lavar a louça. Santificado seja o teu nome enquanto eu lavo louça. Santificado seja o teu nome. Vem a nós... O teu reino. O segundo princípio. Vem a nós... Vem a mim não. Vem a nós. O teu reino. O teu governo. E seja feita... A tua vontade... Assim na terra... Como no céu. Aí você pode orar no primeiro princípio uma hora. No segundo princípio outra hora. No terceiro princípio outra hora. No quarto princípio. Qual é o quarto princípio? O pão nosso de cada dia... Nos dá hoje. Que pão nosso é esse? É o pão da padaria? Não senhor. Que ele diz que passarinho tem esse pão. E eles nem pedem. E se Deus dá para passarinho... Quanto mais avós outros... Homens de pequena fé. O pão nosso de cada dia é o maná. O que é o maná? O maná é Cristo. Dá-nos fome... E dá-nos saciedade de Cristo. Aí você pode orar para comer... Comer Cristo... A carne e o sangue dele. Aí qual é o quinto princípio? Ih, agora apertou. O quinto princípio. Hein? Rapidinho. Epá. Eu estou disposto a perdoar aqueles que me ofendem... Como o senhor foi disposto a me perdoar também. E com o teu perdão... Eu perdoo aqueles que me ofenderam. Essa é uma belíssima oração para gastar muito tempo. Aí o sexto princípio... Hein? Olha, eu tenho tentação. Eu sou fraco. E eu escapulo. E o senhor me segura debaixo da minha sovaco. E me sustenta enquanto eu passo pela tentação. Não me livre da tentação. Se eu ficar livre da tentação, eu estou perdido. Não me livre da tentação. Dizia Santo Anselmo. Se o senhor me livrar da tentação, eu ficarei tentado de viver sem ti. É a tentação que me faz correr para ti. Não me deixe sem tentação. Mas me guarda quando eu passar na tentação. E o sétimo princípio? Livra-nos de quem? Do capeta. Do maligno. Guarda-nos desse persistente tentador. E aí no final você se curva em adoração. Porque teu é o reino. E o poder. E a glória para sempre. Vamos cantar? Vamos ficar em pé, amados? Esse é só um pedaço do Pai Nosso. Mas é um pedaço muito importante que nós estamos cantando e adorando e orando. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade. Quanto na terra, como no céu, o teu governo. Seja feita a tua vontade. Em minha vida, meu coração. Pois tu és meu, pois tu és meu, pois tu és meu, pois tu és o Senhor. Tu és o meu dono, tu és o meu ano. Máxima autoridade em minha vida. Máxima autoridade em meu coração, pois tu és, tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o rei dos reis Senhor dos senhores Amém Celebramos ao Senhor Motivo da nossa adoração Motivo da nossa reunião Pois tu és o rei Tu és o Senhor Tu és o meu dono Tu és o meu amo Máxima autoridade em minha vida Máxima autoridade em meu coração Tu és o rei dos reis E Senhor dos senhores Tu és o rei Jesus é o rei dos reis E Senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis Senhor dos senhores Tu és o rei Jesus Tu és o rei dos reis E Senhor dos senhores Tu és o rei dos reis Jesus é o rei dos reis Jesus é o rei dos reis E Senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis E Senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis E Senhor dos senhores Jesus é o rei dos reis E Senhor dos senhores Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus Agora nós enquanto estamos cantando O ajuntamento que Deus faz com o povo dele E nós somos esse povo esquisito Que é um povo que não tem pátria neste mundo Que é peregrino E está aqui de passagem Nós vamos trazer as nossas ofertas Os nossos dízimos e contribuições Voluntariamente Porque é isso que Deus quer que a gente faça E não por obrigação E nem por medo Nem por qualquer outro motivo E nós vamos cantando E fazendo Eu acho que hoje as crianças Estão tão poucas Que elas devem ficar aqui conosco Viu? O barulho da criança Às vezes incomoda Algumas pessoas mais sensíveis Mas aqueles que estão acostumados E eu quero ser avô Quem tem que aprender A gostar de barulho de criança Amém Quem sopra sobre nós teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifico este momento Corre no igreja que é teu povo Traz teu rio de paz Correr no meio Estes que por fé Vem bem dizer-te E a uma voz Oferecer-te Seus louvores, suplicas e anseios Tu és o Senhor De toda glória Hoje sempre como foste outrora No correr da história Revelando teu amor Deus bendito rei salvador Deus bendito rei salvador Santifica Senhor a tua igreja Venha o teu reino Seja feita Senhor a tua vontade E sopra sobre nós teu sopro Reunidos neste ajuntamento Honra e santifica este momento Com a tua igreja que é o teu povo Faz teu rio de paz Correr no meio Estes que por fé Vem bem dizer-te E a uma voz Seus louvores, suplicas e anseios Tu és o Senhor De toda glória Hoje sempre como foste outrora No correr da história Revelando teu amor Deus bendito rei salvador Deus bendito rei salvador O Senhor O Senhor é Senhor da história Ele governa o universo E nós adoramos ao Senhor Pois Ele é Tu és o Senhor De toda glória Hoje sempre Hoje sempre Como foste outrora No correr da história Revelando teu amor Deus bendito rei salvador Deus bendito rei salvador Deus bendito rei salvador Deus bendito rei salvador Aleluia Bendito seja o Senhor Vocês acham que Esse movimento popular Que surgiu no Brasil Recentemente Quem está por trás dele Vocês tem noção De quem está por trás dele? Ele não tem cabeça Não tem partido Não tem Quem está por trás dele? Vocês estão sem coragem de dizer? Pois eu vou dizer É Deus É Deus Deus Ele governa a história Amém Ele estabelece reis E derruba reis Faz governos É Ele que faz a história Aleluia Não pensem vocês Que isso aí é aleatório É Deus Deus não é Quando o diabo faz Quando o diabo faz alguma coisa É Deus que está por trás Deus é o controlador De todo o universo Ele é o Senhor Você cantou isso aí E ainda tem medo de dizer Eu fico empolgado Com Deus Que constrói uma história E quando essa meninada Está aí revoltada Eu estou pulando aqui Dentro de mim Eu só não fui para passeatas Na segunda-feira Porque eu não sabia No sábado Porque eu estava em São Paulo Senão estava no meio Uma das coisas que eu gosto de ver É o movimento de Deus E Deus continua E Deus não é esse Deus De gente chata não É um Deus bem Bem moderno Porque Ele criou tudo moderno Não é essa modernidade Que está aí É a sua operação sobrenatural Em todas as coisas E nós vamos descobrir Esse Deus Que faz história Nós cantamos Que no correr da história Ele vem revelando O seu O teu O teu Porque se é Deus Tu és o Senhor Hoje sempre Como foste Outrora No correr da história Revelando Eu acho que é o teu amor Deus bendito Rei e salvador Vamos a joelhar? Se você tiver o joelho doente Não precisa joelhar não Mas se não tiver joelho E agradeça a Deus Nós temos o Silas Que está no hospital Com um infarto Ele fez quatro Silas Capelo E nós temos ali Oração e cura e libertação Rose, Augusto Fabiane, Newton Oração para cura e restauração Parecida, Martins Silas que está na UTI E também E também a Thalita E também a Graça O Zé Francisco Me ligou ainda há pouco Pedindo para que nós orássemos Pela sua esposa Graça Que estava Passando mal Vamos colocar esses assuntos Diante do Senhor O Salvador O Evangelho O Evangelho Eu estava O Evangelho E eu O Evangelho E você O Evangelho Se write Amém. 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 Tu és poderoso para santificar o Teu nome nesses casos todos que foram vistos aqui. E nós estamos certos de que a Tua vontade há de se manifestar através do Teu governo, do Teu poder, para que em tudo o Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Entregues nas Tuas mãos, nós podemos descansar no Teu poder, na Tua glória, no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito das coisas quando elas são corretas. Teologicamente falado. E um cântico que a gente tentou aprender ou está aprendendo aqui, que faz parte da inódia cristã antiga, que desapareceu. Eu vi esse cântico cantado aqui no tempo da Dona Eudora Ptroski. Dona Eudora foi embora daqui no ano de 1980. E nunca mais a gente cantou. E no último cântico, culto de cântico congregacional, nós voltamos a cantar esse hino, que é o hino 20 do cantor cristão. Amavas-me, Senhor. Ele é um cântico clássico, que começa na eternidade e vai para a eternidade. É o Deus de eternidade em eternidade. Amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda, surgido lá no céu ao mando Criador. Nem mesmo o sol na aurora, esplendorosa e linda. A terra dava força, fecundante e infinda. Meu Deus, que amor. Meu Deus, que antigo amor. O amor que vem antes da criação. O amor que foi providenciado na redenção antes da criação. Quem veio primeiro, a criação ou a redenção? Deixa eu ver. Quem veio primeiro, a criação ou a redenção? A redenção. Deus providenciou a redenção antes da criação. Sabendo que o homem ia cair, ele já previdenciou a redenção. Por isso que ele nos amava lá na eternidade passada. E vai nos amar sempre, porque ele há de sempre amar. Fiquem em pé e vamos cantar este cântico com alegria no coração. Amar, faz-me, Senhor. Não tenho a luz da ira surgido lá nos céus. A alma no criador. Nem mesmo o sol da aurora. És bendorosa e linda. A terra dava força, fecundante e infinda. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor Amar-te, Senhor, no tempo morrar Foi no ar o sangrento ao meio salvador Levando sobre si, sim, todo o meu pecado O santo de Israel, o teu Cordeiro amado Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor Amar-te, Senhor, no tempo em que atraíste O eleito pecador, que o Pai o quis salvar Embora eu nada faça, meu ser justiça Meu ego fez morrer na cruz por tua graça Meu Deus, que amor, meu Deus, que novo amor Amar-te, Senhor, na entrada do meu bem O Espírito de luz, o meu Consolador E com tesouros frio, o teu amor perfeito Me trouxe a minha fé, em que hoje me deleito Meu Deus, que amor, meu Deus, que amor Meu Deus, que amor, meu Deus, é sudo amor Amar-te, Senhor, que amor, meu Deus, que amor, meu Deus, que amor, meu Deus, é sudo amor E o mundo poderão Ao Teu querer, Senhor, tu, é sudo amor Ao teu decreto eterno Ao teu amor, ó Pai Ao teu amor superno Meu Deus, que amor Tem sempre, sempre amor Esse cântico foi a pregação de hoje à noite Você vai cantar outra vez Porque toda a pregação de hoje à noite é essa Lá no passado Deus nos amou Na cruz, Ele demonstrou o seu amor Na atração, Ele nos mostrou o seu amor Ao colocar o Espírito Santo dentro de nós Ele revelou o seu amor E Ele nunca vai deixar de nos amar Nunca Porque o seu amor é incondicional Não há nada que eu faça de positivo Que aumente o amor de Deus para comigo E não há nada que eu faça de negativo Que diminua o amor de Deus para comigo Porque Deus me amou com amor eterno Como só um Deus infinito e eterno poderia amar Então nós precisamos ter essa consciência Porque com essa consciência Nem o inferno Olha, ele diz assim Volta lá na última estrofe Na última, na quinta Ele diz assim A mim sempre há de amar Pois que jamais o inferno e o mundo poderão Ao teu querer se opor Ao teu decreto, oh rei Ao teu decreto eterno Ao teu amor, oh pai Ao teu amor superno Meu Deus Que amor É sempre E sempre Amor Vamos cantar outra vez? E por favor Olha a letra e faz E canta com o coração Não só com a boca Conta com o coração Com a alegria de ser amado por Deus Porque se você não tiver essa consciência Você é um pobre coitado Amavas-me, Senhor Não tento a luz ainda Surgindo lá nos céus Alma do Criador Nem mesmo O sol da aurora Esplendorosa e linda A terra dava flor Salve e fundante E infinda Meu Deus Que amor Meu Deus Que antigo amor Amavas-me, Senhor Todo o tempo Todo o tempo em queimolado Foi no magro sangrento Talmei o Salvador Levando sobre si Sinto o meu pecado O Santo de Israel O Teu Cordeiro O Teu Cordeiro Amado Meu Deus Que amor Meu Deus Que imenso amor Amavas-me, Senhor O Teu Cordeiro O Teu Cordeiro Meu Deus Meu Deus Que amor Meu Deus Que louco amor Amavas-me, Senhor Na entrada Meu Deus Que amor Meu Deus És todo o amor A mim A mim Sempre Hás de amar Pois Ele Jamais O inferno E o mundo Poderá Ao Teu Cordeiro Ao Teu Cordeiro Ao Teu Cordeiro Amor Amador Amor 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 Oh meu povo No dia que nós tivermos a consciência deste fato nosso coração descansar nesta realidade espiritual que nem o mundo nem o inferno podem desfazer aquilo que Deus fez vai haver muita segurança no nosso coração, muita confiança bem-aventurado bem-aventurado é o que está firmado em tua casa aqueles que te louvam cujo coração está no nosso Deus bem-aventurado bem-aventurado é o que está firmado em tua casa aqueles que te louvam cujo coração está no nosso Deus bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus aqueles que são filhos da luz que a força vem do nosso Deus que o teu reino venha sobre nós queremos tua glória sobre nós ouve oh Deus nossa oração altíssimo que te adora que te adora ouve ouve oh Deus nossa oração oração altíssimo sara esta esta oração é o clamor da igreja que te adora bem-aventura que o teu reino que o teu reino que o teu reino venha sobre nós teremos tua glória teremos tua glória sobre o teu reino ouve oh Deus ouve oh Deus nossa oração altíssimo sara esta nação é o clamor da igreja que te adora ouve oh Deus nossa oração altíssimo sara sara esta nação é o clamor da igreja que te adora como igreja do Senhor podemos mais uma vez dizer Senhor tu és santo tu és santo tu és santo Senhor só tu só tu és santo só tu és santo só tu és santo Senhor só tu és santo só tu és santo só tu és santo Senhor Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Abre os seus lábios, ó Senhor amado Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo Ouve, Senhor, esta oração Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo Sara, esta nação, é o clamor da igreja Que Te adora Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo Sara, esta nação, é o clamor da igreja Que Te adora Por isso podemos dizer e cantar como a palavra diz Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio pelos séculos dos séculos Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja o domínio pelos séculos dos séculos Seja o domínio pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a honra Seja a glória Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Deus, minha alma anseia por Ti, porque estás sentado no trono e ao Cordeiro. Seja o louvor, seja a honra. Seja a glória, seja o domínio. Em séculos, em séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. 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 Antes, que Tu és poderoso, que não há nada, não há nada que fuja aos Teus olhos, a Tua soberania, Senhor. Por isso podemos clamar, Tu és Deus de verdade, o El Shaddai, Javé, Lohim, o Adonai, o Senhor, que reina soberanamente. Glória ao Teu Santo Nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Santem-se um instante. Do seu lado tem uma pessoa, tem muitos que não tem ninguém do lado. Você pôs a mão nele, toque nele. Jesus te ama. Amém, aleluia. Amém. 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 Criäm. Amém. Querida Uma das coisas que Tem mexido no meu coração É a sensação Ou o sentimento Ou a compreensão De que eu sou amado Eu não sou adequado Eu não sou uma pessoa Que corresponda aos parâmetros De adequação Mas o que tem feito sentido Para a minha vida É a consciência De que Deus me ama Isso está crescendo Isso tem feito um sentido diferente E eu gosto muito Da expressão Do Coates Que ele diz E eu já citei Várias vezes Deus não está decepcionado Com você Porque ele nunca teve Ilusões a seu respeito Deus não está Decepcionado Com você E ele Não vai perder O humor dele Por causa do que você fez Ou tenha feito Ou venha a fazer Isto Constrói o coração Da gente Dá um sentido De vida Diferente Sem medo De ser magoado De ser esquecido De ser Desprezado De ser Menosprezado Sem preocupação Nenhuma De ser exaltado De ser reconhecido De ser Apreciado Basta Ter a consciência De que eu sou amado Hoje pela manhã Um médico Conversando comigo Aqui na No corredor Ele disse Eu estou crescendo Muito Na consciência Do esvaziamento Quanto menos De mim E mais de Cristo E quanto mais De Cristo Mais Eu estou sendo Reconhecido Que eu sou amado E isso está mudando Toda a minha vida E relacionamento Com a minha família É Se nós pudermos Ganhar essa Revelação Do Espírito Santo De que Eu não sou O centro Do universo E que as coisas Não precisam acontecer Do jeito que eu quero Mas que elas podem acontecer Do jeito que ele quer E que eu sou amado Independentemente Das circunstâncias Isso vai fazer Muito bem A minha caminhada Ela vai ficar Muito mais leve Eu gosto Muito deste cântico Que fala Sobre a cruz De Cristo É uma rude cruz É uma dura cruz Mas é nesta cruz Onde eu encontro O descanso Para a minha alma Porque eu fui aceito Eu falei Para uma moça Eu estou falando Muito Para as pessoas Na rua Tem um cara Apaixonado Por você Elas arregalham Os olhos E as vezes Elas pensam O que esse velho Quer dizer com isso E eu disse Tem um cara Que tem uma paixão Louca por você Isso foi Lá no No Paloma É um Um Restaurante Na estrada E a moça E a moça Olhou para mim Assim Como quem disse Eu estou aqui Trabalhando Você vem dizer Que tem um cara Apaixonado Ele é paixão E é paixão De morte E ela virou e disse Mas quem é esse cara? Eu digo Olha Esse cara É apaixonado Por você E ele Teve tanta paixão Que ele foi Para uma cruz Ela disse Só pode ser Jesus Pois é Esse cara Apaixonado Que é Jesus Ele foi Para uma rua De cruz Por mim E por você Para nos libertar De nós mesmos E da tirania Da troca De favores Eu não preciso Viver mais Negociando Com pessoas As migalhas De afetividade Porque eu sou amado Incondicionalmente E eu queria que você Cantasse comigo Esse cântico Rua de cruz Se erigiu Dela um dia Fugiu Com vergonha Dela o dia Fugiu Revelando Vergonha E pavor Mas eu amo A Jesus Que morreu Nessa cruz Dando vida Por mim Pecador Esse é um cântico Muito antigo Mas muito moderno Rua de cruz Se erigiu Dela um dia Fugiu Revelando Vergonha Em pavor Mas eu amo A Jesus Que morreu Nessa cruz Dando a vida Por mim Pecador Sim Eu amo A mensagem Da cruz Jesus Cristo Eu vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Pra sua vida Pra sua vida Se manifestar Lá da glória Dos céus O Cordeiro De Deus Ao Calvário Humilha Humilha Te baixou E essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque 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 nela Deus Me resgatou Se eu amo A mensagem Da cruz Jesus Jesus Cristo Eu vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz Pra sua vida Pra sua vida Se manifestar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre E na graça E na graça Viver Ele vem Me buscar E com Ele No lar Sua glória Pra sempre Volteu Sim Eu amo A mensagem Da cruz Jesus Cristo Eu vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz Pra sua vida Se manifestar Nesta cruz Nesta cruz Encontrei A tração De Jesus Que me fez Sua morte Prova Foi ali Que me vi Se empregado Na cruz Para um novo Homem Ressuscitar Ressuscitar Se eu amo A mensagem Da cruz Jesus Cristo Eu vou Proclamar Amar Levarei Eu também Minha cruz Pra sua vida Se manifestar 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 O homem mais O homem mais feio Da face Da terra Isaías diz Que nenhuma beleza Via Que nos agradasse Se a árvore Se a árvore Do pecado O fruto Era agradável Aos olhos Era Era Palatável Bom Para comer E desejável Para dar entendimento No madeiro O filho de Deus E o filho do homem Era feíssimo Era feíssimo Para o profeta dizer Que não havia Nenhuma beleza Que nos agradasse Por que que ele ficou tão feio Daquele jeito? Porque os nossos pecados Todos foram colocados Sobre ele Todos os pecados Da raça humana Caíram sobre ele Daí A sua feiura E o sol Teve que Fechar As suas Cortinas Escurecer Por isso que ele disse Que dela o dia fugiu Revelando vergonha E pavor Mas eu amo a Jesus Que morreu nessa cruz Dando vida Para mim Pecador Lá da glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvar Humilhante Baixou E essa cruz Tem para mim Atrativo Sem fim Porque nela Deus Me resgatou Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Preste bem atenção nisso Avalie isto Ponha isto na balança E vejam o quanto é o amor dele por você e por mim Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre na graça viver Ele vem me buscar E com ele no lar Sua glória Sua glória Para sempre vou ter Há um personagem bíblico Que eu me aproximo muito dele com temor E com muita admiração Chama-se Enoque Porque dele diz assim E Enoque andou com Deus E termina assim dizendo E já não era mais porque Deus para si o tomou E Enoque andou com Deus Eu quero na graça viver E nessa cruz eu encontrei a atração de Jesus Que me fez de sua morte provar Foi ali que me vi Se empregado na cruz Para um novo homem ressuscitar Você que está aqui hoje Que me perguntou essa semana Como é que isso pode acontecer Ele está sabendo com quem eu estou falando Isso é o mistério da fé Que Deus concede pelo Espírito Santo Você não pode produzir isto Mas o Espírito Santo pode produzir isso em você Eu encontrei a atração de Jesus E agora nós vamos cantar o último cântico Um povo alegre, não é? Um povo liberto Um povo livre Um povo sem cordão no pescoço Sem coleira E eu vou continuar Vou continuar Quando a gente retornar aqui Nesses processos de pregação Que ele tirou o laço do passarinheiro Um povo que não tem mais Cabresto Não tem medo Não vive preocupado por interesse Não vai fazer troca com Deus Porque ele é livre Foi para a liberdade que Cristo nos libertou Para que nós vivêssemos para a sua glória Com interesa de coração Não precisa ficar preso por nada nesse mundo Vamos cantar agora Nós somos o povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor Sim, Cristo nos resgatou Eu hoje estava conversando com Alguns pastores hoje não estão aqui Porque eles estão pregando em outros lugares Estão viajando Mas os que estavam comigo lá Nós estávamos comentando Eu detesto pensar assim Eu tenho que pagar um preço Eu tenho que pagar um preço A vida cristã você tem que pagar um preço Eu sempre fico pensando Que preço que eu posso pagar Diante de um tão alto preço Que foi pago por Cristo Mas a pessoa que quer dizer assim Eu vou me dedicar a oração Eu tenho que pagar um preço Que pagar preço criatura É o privilégio que você tem De poder estar orando Você está dizendo que está pagando preço Eu agora vou ter que jejuar Minha criatura você ganhou um reino dos céus O que que vale um jejum? É preço para pagar? É preço para pagar? Eu tenho uma sandália velha E ganho um sapato novo Jogo a sandália velha fora Eu paguei algum preço? Hein? Eu pergunto para você que é inteligente Me responde Não Eu renunciei uma coisa Sem valor Por uma coisa de valor Eu ganhei um reino Um reino eterno Que preço que eu estou pagando? Vamos parar com essa bestagem De pagar preço Vamos dizer renúncia sim Vamos falar renúncia sim E confunde também Renúncia Com pagar preço Mas eu estou renunciando O de pouco valor Pelo de muito valor Eu renuncio um fusquinha Por um BMW Último tipo Novinho em folha Qual foi a Perda que eu tive Meu criatura do céu? Qual foi o preço que eu paguei? Por favor Quando você ouvir alguém dizendo Você tem que pagar o preço da oração Você tem que pagar o preço da dedicação Você tem que pagar o preço da consagração Você diz assim Cara, você não entende nada de evangelho Você está ainda construindo a torre de Babel Você está misturando barro com argamassa de betume Betume na Bíblia é redenção Agora barro é esforço humano Você quer misturar a redenção de Cristo com o esforço do homem? Não É isto mesmo criatura Não Gente de Deus Nós somos livres Nós somos libertados Para viver livres Não sobre escravatura De medo De vergonha De culpa De interesse De dever Mas para sermos livres E vivermos para a glória de Deus Nosso Pai Não tem preço a pagar Porque ele já nos comprou Por um grande amor Pois fomos comprados Por seu grande amor Cristo nos resgatou O preço dele é impagável Ninguém venha com essa história para cá Eu se eu ficar um ano todinho orando Por um projeto qualquer Passando 24 horas orando É muito pouco Diante do tudo que ele fez Não tem preço nenhum a pagar Não venha com essa para cá De pagar preço Que isso aí É um sujeito querendo chamar atenção para si E valorizar a sua vida espiritual Dizendo Olha só Aquela senhora certo dia chegou para mim E com aquela voz cavernosa De gente espiritual E disse Pastor Glênio Eu sou uma mulher de muita oração Já começa a dizer De muita oração Quando é que a oração é muito? Quando ele mandou orar se cessar Quando é que é muito? Aí eu fiquei olhando para a criatura E ela disse Eu oro muito Veja os meus joelhos E aí levantou a saia Que a saia era no meio da perna Porque a religião dela A saia comprida E o cabelo de coque Aí levantou aqui E disse Veja os meus joelhos Calejados Sem a prudência da velhice Porque na velhice a gente fica mais prudente E eu irei para ela E disse assim Por favor Põe a sua língua para fora E ela virou e disse Mas por que pastor Glênio? Eu quero ver o tamanho Sabe por que? Porque oração é um assunto que Jesus diz Quando você orar Fecha o teu quarto Ora teu pai que está em secreto E teu pai que vem em secreto Te recompensará Oração não é assunto de propaganda Quem vive em oração Quem vive em oração Não se Alardeia Ele ora E não fica contando Se o joelho está Escalado Calejado Ele ora E ele vive em adoração Agora queridos Não venha com essa história De pagar preço para cá não Isso aí É coisa de judeu mesmo É coisa de negociada Jesus era judeu Mas não faz rolo não Vamos cantar o povo livre É coisa de judeu É coisa de judeu É coisa de judeu Sim 20 Sim Sim O grande amor, sem Cristo nos resgatou Livrou-nos da mão do inimigo E nos trouxe a um lugar de glória Onde temos constante abrigo Onde temos garantida vitória Nós somos um povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos felizes Nós somos comprados por seu grande amor Sim, Cristo nos resgatou Tirou-nos do império das trevas E nos trouxe ao seu reino de luz O reino de paz, alegria e perdão No qual nosso rei é Jesus Nós somos um povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos felizes Nós fomos comprados por seu grande amor Sim, Cristo nos resgatou Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá... Nós somos um povo a quem Deus libertou Verdadeiramente somos felizes Pois fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo nos resgatou Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeira vez que somos livres Pois fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo nos resgatou Livrou-nos das mãos do inimigo e nos trouxe ao lugar de glória Onde temos constante abrigo, onde temos garantida vitória Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeira vez que somos livres Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo nos resgatou Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz O reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeira vez que somos livres Nós fomos comprados por seu grande amor, sim Cristo nos resgatou Lá 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 Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Menem lá Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu não gosto de língua estranha, eu não sei traduzir Não gosto de língua estranha E lá, lá, lá eu não sei o que é Mas aleluia eu sei o que é Aleluia, louvado seja o Senhor E aí ele é louvado O lá, lá, lá fica assim meio coisa de... Foi bom, foi bom, não foi bom? Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Vocês sabem que ela é deficiente visual Ou auditivo Ela tem dificuldade de ouvir Mas ela toca muito bem Louvado seja Deus E dedica a sua vida pra esse louvor aqui Amém Amém E você que tem... escuta E não sabe louvar Vem aprender com ela, viu? Vem aprender com o Espírito Santo E vai viver pra louvor da glória dele essa semana Tomara que o Brasil perca, viu? Profito A mensagem que você acabou de assistir Faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz Temos um grande acervo de estudos bíblicos Em áudio e vídeo Distribuímos também gratuitamente O jornal mensal Palavra da Cruz Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 Ou pelo e-mail Livraria-arroba-piblondrina.com.br Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br Ou acesse www.piblondrina.com.br Graças e paz